Os Garotos do Piseiro Ora se apaixonar, meu irmão Esse é os garotos do piseiro Apaixonando você De repente você volta me falando coisas Não acredito, você está tentando me enganar de novo Não insista nesse lance, não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe, mas agora eu já estou em outra Agora é você que está correndo atrás Saia pra minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou De que suas cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração Agora é você que está correndo atrás Saia pra minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou De que suas cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração De repente você volta me falando coisas Não acredito, você está tentando me enganar de novo Não insista nesse lance, não vai dar em nada Eu não sou bobo, me desculpe, mas agora eu já estou em outra Agora é você que está correndo atrás Saia pra minha vida, eu não te quero mais Saia pra minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou De que suas cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração Agora é você que está correndo atrás Agora é você que está correndo atrás Saia pra minha vida, eu não te quero mais Não te quero mais Aquele sofrimento que você causou De que suas cicatrizes, mas depois curou O meu coração O meu coração Os garotos do piseiro Ei gatinha lá que chega e vem pra cá Os garotos do piseiro você pode rebolar Ei gatinha lá que quebra o popozão Que a escrita cantando Sim, só não pare não Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez Ela nunca se esquece Esse swingão a galera já conhece A gente toca uma vez Ela nunca se esquece A minha banda tá tocando Tocando e swingando Em cima do palco vou dançando e rebolando A minha banda tá tocando Tocando e swingando Eu em cima do palco tô dançando e rebolando Olha aqui quebra, 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 mulherada Quem tá cantando Não é pra ficar parada Ela que quebra, 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 quebra o popozão Quem tá cantando Eu sei, só no batidão Olha aqui quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, mulherada Quem tá cantando Não é pra ficar parada Ela que quebra, 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 quebra o popozão Vem dançar meu chote, vem dançar no batidão Ei gatinha, ela que chega e vem pra cagar o tutupinzeiro E você pode rebolar Ei gatinha, ela que quebra o popozão Que as letras cantando, sim, só não pare não Esse swingão, a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece Esse swingão, a galera já conhece A gente toca uma vez, ela nunca se esquece A minha banda tá tocando, tocando e swingando Em cima do palco, vou dançando e rebolando A minha banda tá tocando, tocando e swingando Eu em cima do palco, tô dançando e rebolando Olha que quebra, 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 mulherana Que as letras cantando, não é pra ficar parada Olha que quebra, 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 quebra o popozão Que as letras cantando, sim, só não bate não Olha que quebra, 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 mulherana Que as letras cantando, não é pra ficar parada Olha que quebra, 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 quebra o popozão Venho dançar meu chote e venho dançar no batidão Os garotos do piseio Quem diria hein Rony, nós de SW4 papai, as meninas tá chegando junto Tem uma vaguinha pro guitarrista, tem? Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou raparieirinho, sou o rei dos cumpridos Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 Eu boto o PC, vai sentando, vai Vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Eu boto o PC, vai sentando, vai Vai sentando, vai Você tá bem devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou raparieirinho, sou o rei dos cumpridos Eu disse eu tô de Rai Lú, CSW4 Sou raparieirinho, sou o rei dos cumpridos Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca Eu boto o mar, o 22 e a novinha fica louca O som do meu paredão, desce com o dedo na boca E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 E hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar causando no SW4 Eu disse vai sentando, vai Vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse vai sentando, vai Vai sentando, vai Você tá devagarinho, sentando no banco de trás Eu disse vai sentando, vai Vai sentando, vai Você tá bem devagarinho, sentando no banco de trás Os garotos do piseiro Os garotos do piseiro Vai fazer Vou jogar a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha, todo mundo pede pise Calotinha na mão e a galera é o quê? Olha o corpo, olha o corpo Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo aqui Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo Olha o corpo, olha o corpo, olha o corpo Olha a cabeça da latinha, todo mundo vai fazer Vou jogar a mão pra cima que você vai aprender Olha a cabeça da latinha, todo mundo pede pise Com a latinha na mão e a galera é mais feliz Olha que treme, 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 tá sem gastar até o chão Amassando uma latinha no meio do salão E amassando, amassando, amassando a latinha E desce morena, ó que calor E amassando, amassando, amassando com o bumbum A latinha de escola e também de rede E amassando, amassando, amassando a latinha E desce morena, ó que calor A dança da latinha todo mundo vai fazer Vou trocar a mão pra cima que você vai aprender A dança da latinha todo mundo pede bis Com a latinha na mão e a galera é mais feliz Olha que treme, 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 tá sem gastar até o chão Amassando uma latinha no meio do salão E amassando, amassando, amassando a latinha E desce morena, ó que calor E amassando, amassando, amassando com o bumbum A latinha de escola e também de rede E amassando, amassando, amassando a latinha E desce morena, ó que calor Os garotos do piseiro E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, não veio dançar na favela E olha ela, esnobando sedução Dança na sua revólver pra onde no paredão Venha, 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 menininha Do jeito que cês gosta Vem pro paredão, vem E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, não veio dançar na favela E olha ela, esnobando sedução Dança no som do Ketley pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, não veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Dança no som da revólver pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dança no som do Ketley pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dança no som da revólver pra curtir no paredão BATRO, 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 BATRO E ela vai atrás com bombona para dar E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmobando sedução Dançando o som do quebra e pacote no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esmobando sedução Dançando o som na revolta, pacote no paredão E ela bate um bumbum no paredão Ela bate um bumbum no paredão Ela bate um bumbum no paredão Dançando o som na revolta, pacote no paredão E ela bate um bumbum no paredão E ela bate um bumbum no paredão Os garotos do piseiro Quando você me conheceu era desse jeito Eu farreava a noite e dia, dormia, meu cavaré Agora que casou comigo, eu disse que tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Meu bem, deixe de besteira, por favor, me deixe em paz Vou falar coisa assim, não cala, vou que agora Pega as malas e vou embora E não volto nunca mais, desmantela Eu sou raparieiro Eu sou raparieiro, não sou de farrear Eu tenho pena de dinheiro Mulher, a minha dóna, eu boto é pra morrer Não vou mudar minha vida A semana mais, desmantela E eu sou raparieiro Eu sou raparieiro, não sou de farrear Não tenho pena de dinheiro A semana mais, eu boto é pra morrer Não vou mudar minha vida, só pra deixar sozinho Quando você me conheceu, era desse jeito Tô farinha, vó noite, dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo, eu disse, tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Eu já sabia que eu era da bagaceira Meu bem, deixe de besteira, por favor, me deixe em paz Vou falar coisa assim, não cala a boca agora Pega as malas e vou embora E não volto nunca mais Desmantela, eu sou raparieiro Não sou de farrear, não tenho pena de dinheiro Mulher, a família adora, eu botei pra moer Não vou mudar minha vida, só pra deixar sozinho Desmantela, eu sou raparieiro Não sou de farrear, não tenho pena de dinheiro Mulher, a família adora, eu botei pra moer Não vou mudar minha vida, só pra deixar sozinho Os garotos do piseiro Alô, Januário! Estúdio Tropical Music Tamo junto, meu irmão! Você besta! Que qualidade é essa, meu rei? É Estúdio Tropical Music E eu tô com as peguete E eu tô com as peguete E eu tô com as peguete E eu aqui, solteiro, então não vou bobeira E é os grumpes em casa e saem dessa Fica sozinho, ou coisa muita molesta E é os grumpes em casa e saem dessa Fica sozinho, ou coisa muita molesta E é os grumpes em casa e saem dessa Fica sozinho, ou coisa muita molesta E eu aqui, solteiro, então não vou bobeira E é os grumpes em casa e saem dessa E é os rrs das peguete E eu tô com as peguete E eu vou ter um bigão de cabra E eu tô com as peguete E eu tô com as peguete As peguete doidinho pra cair As peguete Os garotos doim pra As peguete doidinho pra zarar As peguete doidinho pra danar As peguete doidinho pra damar I é os grumpes em casa e saem dessa E a mulherada da bonita que laceira E eu aqui, solteira, então não vou beira Fica sozinho ou coisa muita noesta 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 Fica sozinho ou fireworks Você não briga antes de explicar Tô todo errado, você me castiga Queima de hostiga, faz homem chorar Tô todo errado, você me castiga Queima de hostiga, faz homem chorar Eu bebo e choro e não tenho vergonha não Dizem que homem que chora, que zabata o coração Eu bebo e choro e não tenho vergonha de falar Dizem que homem que chora, carinhoso pra amar Com o povo seco, eu bebo pra embriagar Esboçado no balcão e eu bebo dose sem parar Já muga som pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Já muga som pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Eu chego em casa, entro na porta do prédio desconfiado Da mulher com medo de ela brigar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Eu bebo e choro e não tenho vergonha não Dizem que homem que chora, que zabata o coração Eu bebo e choro e não tenho vergonha de falar Dizem que homem que chora, carinhoso pra amar Com o povo seco, eu bebo pra embriagar Esboçado no balcão e eu bebo dose sem parar Já muga som pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Já muga som pra poder desabafar Eu meto pinga na cara até o dia clarear Eu chego em casa, entro na porta do prédio desconfiado Da mulher com medo de ela brigar Dou um carinho, um beijinho e um abraço Vou começando o relaxo bem antes de deitar Eu bebo e choro e não tenho vergonha não Dizem que homem que chora, que zabata o coração Eu bebo e choro e não tenho vergonha de falar Dizem que homem que chora, carinhoso pra amar Os garotos do piseiro Olha, chegou o fim de semana, revisei minha maroca Já tratei dos camalos, já trelei o reboco Liguei pro batisteira, descei a tréia arrumada Amanhã logo cedinho, nosso rumo é baquejada Comprei uma bota nova, um vapor e uma cela Mandei gravar o nome da minha filha na pipela Com a camisa na moda, uma caça apertada Sou pra aquele estilo, tô pronto pra baquejada A mulher lá de casa só vive no pé de guerra Quando eu escolhi entre a baquejada e ela Não precisa perguntar como foi o resultado O que vai flir pra soltero, tá lendo desmantelado Lás copa coisa na vida que não troco por nada Ganu carvalho e vaqueiro é correbo na baquejada Copa vida tem vaqueiro, tá no meu DNA Só deixo de correr boi, o dia que Deus me levar Lás copa coisa na vida que não troco por nada Ganu carvalho e vaqueiro é correbo na baquejada Copa vida tem vaqueiro, tá no meu DNA Só deixo de correr boi, o dia que Deus me levar Eu só deixo de correr, foi um dia que Deus me levar A vaquejada tá na minha vez, arroitecla Quando chegou o fim de semana, revisei minha maroca Já trotei dos camalos, já tremei o rebote Liguei pro barbisteira, dansei, entrai arrumada Amanhã logo cedinho, nosso rumo é vaquejada Comprei uma bota nova, um vapor e uma cela Mandei gravar o nome da minha vida na tuvela Com a camisa da moda, uma casa apertada Sou aquele estilo, tô pronto pra vaquejada A mulher lá de casa só vive no pé de guerra Quando eu escolhi entre a vaquejada E ela não precisa perguntar como foi o resultado O Kevly tá solteiro, tá lendo e desmantelado Lascope coisa na vida que não troco nada Ganou cavalei vaqueira e correboi na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só deixo de correr, foi um dia que Deus me levar Lascope coisa na vida que não troco nada Ganou cavalei vaqueira e correboi na vaquejada A vida de vaqueiro tá no meu DNA Só deixo de correr, foi um dia que Deus me levar Música 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 O que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? O que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? Você está tão diferente, mudou completamente, eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Você está tão diferente, mudou completamente, eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Música O que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? O que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? Música Você está tão diferente, mudou completamente, eu não estou entendendo Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Música Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Música Você está tão diferente, mudou completamente, eu não estou entendendo Música Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Música Diga pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Música O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? O que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? Música Os garotos do piseiro, no chope de pisarão Você é besta, trem? Ha, ha, ha Só vê o que? Só o chiado da chinela Música Pode tocar no paredão de hoje Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Olha que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo combinado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de tomar gelada Eu já liguei para as meninas no posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta, a mala, a porta Os garotos do piseiro, aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta, a mala, a porta Sonzoni novo, aqui ninguém fica parado Pode tocar no paredão e hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no cabaré Que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Olha que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Puxa, puxa macho Pode tocar no paredão e hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Olha que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão e hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Olha que hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regolei meu paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo combinado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira e de tomar gelada Eu já liguei para as meninas no posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o paredão e hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber Puxa, puxa macho Eu vou beber Eu vou beber